Foi apresentado no passado dia 21 de outubro no Salão Nobre dos Passos do Conselho o livro Emis Obircularis, Estrutura Dinâmica, Padrões de Movimentação e Corredores Ecológicos na Metapopulação, de Sónia Magalhães. Este trabalho de investigação pretende aprofundar o conhecimento do cágado de carapaça estriada e contribuir para a preservação da espécie, em particular da população de cágados, existente nas lagoas do Parque Arqueológico do Val do Terva, em Boticas. O PAVT tem a população de cágados mais numerosa do norte do país e foi esse o motivo que levou Sónia Magalhães a desenvolver a sua dissertação de mestrado sobre esta espécie. Tal como eu disse na apresentação, a primeira é uma das duas espécies de tartarugas semiaquáticas que existem em Portugal e para além disso a sua grande importância é o estatuto de conservação que ela apresenta como uma espécie em perigo. Daí a grande relevância da espécie e de a estudar. Para além disso, estamos a falar de uma área que realmente tem se mostrado extremamente interessante para a espécie e daí a importância de a estudar, em particular neste local, no PAVT. Outro dos grandes objetivos do estudo é educar ambientalmente as pessoas e incentivá-las à proteção do cágado de carapaça estriada. A grande importância de estudar estas espécies não é só pelo conhecimento que eu vou adquirir. A importância de estudar estas espécies é realmente para, de alguma maneira, contribuir para a conservação e não se consegue conservar se as pessoas não souberem como fazê-lo e se não tiverem consciência da importância disso. Portanto, educar ambientalmente as pessoas e sensibilizá-las para estes sistemas é extremamente importante. A publicação desta obra vem complementar a aposta do Executivo Municipal na preservação e divulgação do património natural do Conselho de Boticas. Legenda Adriana Zanotto